Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo B-Boy Leon e nós estamos começando com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum novo vídeo. Então vamos que vamos, solta a vinheta! E aí, galerinha! A câmera está descarregando, mas eu vou fazer esse tutorial para vocês bem rapidinho. É tipo uma session, mini session, uma tape. Tape, geralmente, o que é? Tape é quando você faz um movimento rápido e volta para o footwork, tá ligado? Para os fundamentos e faz um tipo de movimento rápido, tipo cotovelo humano, baby freezer, e volta para o footwork. Isso é uma tape, beleza? Para vocês estarem ligadinhos. Você vai estar administrando sua dança. Então vamos lá, a tape que eu vou ensinar é essa aqui, ó. Sabe? Vamos lá. A tape que eu vou ensinar hoje, galera, é essa aqui, ó. Bem simples. E é legal ela. Você puxa aqui, ó. Você vem no footwork, puxa, encaixou, passou o pé e frisou. Beleza? Vou fazer da outra posição de encoste para você se ligar como é que é. Eu venho aqui, puxo, encaixou aí, passei o pé, frisei. Porra. Ai, meu Deus. Deu para frisar não. Vou fazer de novo. Vamos lá. Puxei, encaixei, passei o pé. Que porra, você está conversando comigo, boy? Bora de novo. E eu avião passando. Assim. Volta a capim. Encaixei. Porra, senta. Passei o pé. Frizei. É bem simples. Eu só não estou conseguindo fazer essa porra direita aqui. Porque eu não aluguei e fiz nada, velho. Já estou mandando no frio. Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aí? Primeiro, você tem que ter o frio de cabeça. E saber fazer pelo menos ficar um pouquinho de uma mão. Aí a gente vai fazer o quesito seguinte. E cortar a capim tem que fazer, né? Cortar a capim a gente puxa o pé. Quando puxar o pé, vai fazer tipo um cilindro aqui, ó. Ó. Empurrou. Subiu. Tá ligado? De costa, para vocês verem. Puxou a perna. Aqui, essa aqui é responsável pela subida. Tá? Tá vendo? Vai aqui, ó. Cruza. Passa. Opa. Agora tu vai ter que subir. Empurrar isso aqui, ó. Pum. Subiu. E encaixou. Suave. Bem tranquilo, né? Então a gente tem que fazer o quê? Saber fazer esse movimento. Corta a capim. Beleza? É só puxar. Quem não sabe, puxa. Bota a mão. Malta aqui. E empurra o pé para cima. Esse daqui vai leve. Saber fazer o hackstain, hein? Esse aqui. Pá. 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 Saber fazer esse frizzing. Depois souber fazer ele. Saber fazer bananeira. Né, moleque? E o frizzing é o bom. Ah, garoto. Ah, garoto. É bem simples. Fazer de novo para vocês. De frente e de trás. Saca só. Devagar. Passo um. Passo dois. Passo três. Passo quatro. E passo cinco. Eita, caralho. Ah, moleque. Vamos de costas. Fazer de novo. Eita, que dor no ombro, Jesus. Vamos lá. Passo um. Passo dois. Passo três. Passo quatro. Passo cinco. Ah, moleque. Então é isso, velho. Qualquer dúvida é só comentar aqui abaixo. Vou estar explicando. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha ele. Se inscreve no canal. Toda semana vai ter vídeo. E é nóis, galerinha. Paz a todos. Biboleão desce. Peace. De novo, acerte. Vamos lá. Pra acertar. Tirar brabo agora. Vê se vou usar a tecla na dança. Otso DJ. Errei, mas bate de novo. Falou. Que marzela boi.